Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva, continuando a leitura sobre Jesus. Porquanto os pobres sempre o tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela, este bálsamo, sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que for pregado em todo o mundo este evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais dos sacerdotes e disse, Que me queres dar e eu vou-lo entregarei? E eles lhe puseram trinta moedas de prata e desde então buscava ele oportunidade para o entregar. Ora, no primeiro dia dos pães ásamos, vieram os discípulos a Jesus e perguntaram, Onde quer que façamos os preparativos para comerem a Páscoa? Respondeu ele, Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe, O mestre diz, O meu tempo está próximo e em tua casa celebrareis a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, reclinou-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comia, disse, Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Então Jesus estava ali e pediu para que os seus discípulos fossem à casa daquele homem Para preparar a última refeição, a última ceia. E eles foram para preparar. Mas antes Jesus falou, Olha, o que essa mulher fez, eu quero que seja registrado na história do mundo, Na história do Evangelho. E foi registrado e todos nós conhecemos essa história. E aí Jesus manda com que os discípulos vá à casa daquele homem para preparar a ceia. E na ceia, Jesus, ele começa a anunciar a sua crucificação. As últimas horas de Jesus na terra. Ele passa a anunciar, ele passa a alertar aos seus discípulos que o tempo dele está próximo. Já está chegando. E que um deles o trairia. Então o que acontece conosco? Às vezes nós estamos rodeados de amigos, rodeados de pessoas. E nós nunca imaginamos que ali alguém pode nos trair. Eu quero que você fique sabendo que de onde você menos espera é que acontece. Às vezes você fala, puxa, eu não esperava que fulano fazia isso comigo. Eu não acreditava que fulano fazia aquilo comigo. Pois faz. Jesus, um dos doze, um dos que ele mesmo escolheu para andar com ele, o traiu. Então qualquer pessoa pode trair a mim, pode trair você. Quando nós estamos preparados para esses acontecimentos, como Jesus estava, quando o acontecimento chega, nós não ficamos tão surpresos. E não guardamos raiva e nem ódio. Porque nós esperávamos esses acontecimentos da parte humana. O que muitas pessoas guardam rancor e ódio é porque elas nunca imaginam que vão ser traídas. Nunca imaginam que algo de ruim pode acontecer com ela da parte das pessoas mais próximas. E aí quando acontece, ela fica magoada. Ela guarda raiva, rancor, guarda ódio. Porque ela não esperava aquilo acontecer. E Jesus não guardava ódio nem rancor de ninguém, porque ele já sabia de onde viria e quem o trairia e quem o machucaria. Então, meu querido, a partir de agora, quando alguma coisa te acontecer, não guarda raiva e nem ódio. Porque todas essas coisas devem nos acontecer. Porque se aconteceu com Cristo, estamos sujeitos a acontecer conosco também. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.